Eu voltei com mais um vídeo aqui no canal, pessoal, meus queridos inscritos, então já deixa o like e se inscreva no canal para mais videozinhos, toque seguindo de notificações, eu vou falando rápido para o vídeo não ficar enorme e para você não sair do jogo. Voltando, hoje eu tô com atualizações do Pentecost e Quarta de Milha, novidade no Jornal Zara Mila. Então, gente, eu vou mostrar para vocês uma coisa que é impressionante, eu consegui outro puro sangue, só que o nome dele é falso, por que é falso? Porque ele é falso, é o falso puro sangue, gente, como assim, Zara? Esse é o puro sangue falso, porque na verdade, sim, meus queridos inscritos, esse é o cavalo trimestral. Olha que diferença, o garoto ficou adulto, passou pela puberdade e ficou um caranhão. É, gente, esse daqui é o novo cavalo trimestral, eles pegaram muito o modelo do... Do puro sangue. Ai, Zara, como assim? Eu não tava sabendo disso, sim, remodelaram. Mas quem tava com o puro sangue... Eu só tô puro sangue na cabeça, porque ele parece muito puro sangue. Com o trimestral e o penthouse no seu inventário ou no seu estábulo, antes da atualização, eles vão ficar lá, mas eles vão ficar com esse Vzinho aqui, gente, que é tipo a primeira geração. V primeiro, primeiro volume, primeiro alguma coisa assim, entendeu? Eu vou sair daqui, peraí, desse cavalo, porque ele vai ficar me saindo. Aqui eu vi uma demonstração, tipo, esse é o nosso ressuscitinho, nosso gordinho, antigo penthouse. Gente, o quarto de milho era o mesmo modelo, só sem essas manchas, ele era pelo puro, ou seja, era marrom. Essas cores bem normalzinhas. Esse daqui é o nosso antigo penthouse. Bem gordinho, bem ressuscitinho. E pequeno. Ele era um modelo bem único, vamos dizer, único não, porque os apaluzas também são assim, né? Esse daqui é o novo penthouse, gente. Ele ficou bem, bem a cara de um puro sangue. Literalmente, gente, ele ficou muito a cara de um puro sangue, mas ele ficou bonito, ficou bonito. Mas é um puro sangue falso, vamos dizer assim, porque eles ficaram bonitos, gente. Eu gastei dinheiro pra comprar isso, porque eu não achei. Aí eu fiquei pobre, eu tive que vender muitos cavalos, gente. Deixa o like pra isso, se inscreva no canal. Eu tô ficando pobre. E... Gente, cadê o meu? Aí eu esqueci de colocar ele. Olha ali. Veja a diferença. Veja a semelhança. Esse daqui é um quê? Puro sangue. Eu percebi que a cabeça dele, do puro sangue, é menor do que a dele, mas são bem parecidas, que você olhar de perto. Olha, ele tem uma cabeça um pouco mais larga, mas são bem parecidas. O modelo do corpo, são bem parecidos mesmo. Eu acho que só muda mesmo a cabeça, que larguece um pouquinho. Olha, a cabeça dele é mais curtinha, enquanto a dele é mais larguinha. Mas você facilmente se confunde. Eu acho que você tá andando, procurando um puro sangue, aí você encontra um, diz, meu Deus, um puro sangue, pega o laço, pega o laço assim, aí pega o... Aí eu tô sem laço, pega o laço, vai correndo, 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 quando chega lá, tan, 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 trolei. É um trimestral, ou um... Aí eu acho que essa é uma palusa, gente. Pente Royce, observe a diferença. Olha... E o puro sangue é um pouquinho maior que ele, mas são bem parecidos, vai. São bem parecidos, bem parecidos mesmo, olha. São bem parecidos. E você ainda fica com o... Então já deixa o like, se inscreve no canal, quem quiser participar do nosso grupinho da Discord. Do Discord, né? É, do Discord. O link tá aí embaixo. Olha o cavalo trimestral. E olha o... Cavalo puro sangue. Gente, eles remodelaram, deixaram mais... Mais... Realistas? Deixaram, porque você vê como esse cavalo aqui é meio desenhado um desenho infantil. E olha como esse daqui tá cheio de detalhes agora. Tipo aqui embaixo do queixo, o modelo do pescoço, do peito. Enquanto esse, é só uma pintura de criança. Vamos dizer assim. Iniciante. Olha a diferença desse outro aqui. Com a pele mais brilhosa. Todo brilhoso. A atualização foi essa, gente. Não mudou muita coisa, mas só veio eles. É, só veio eles. Agora, você vê. Podia ficar com dois cavalos pra ver, né, gente? Mas não dá, eu acho. É bem triste. Mas que você olhar bem, eles se parecem. Muito mesmo. Olha. Estão bem parecidos. Então já deixe de like, se inscreva no canal para mais videozinhos. Desculpa os inscritos que eu avisei lá no Discord que ia gravar, mas ninguém viu. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um videozinho... Mudaram algumas coisas também na face do jogo. Tipo, o dinheiro ele tá aqui, virou pra aqui no meio. O mapinha ficou aqui. O que mais? Aqui ficou maior, eu acho. Não sei. Aqui já tinha mudado, deixaram o negócio bem aqui. Diretinho. Isso daqui, eu queria ter esse dinheiro, mas é que eu vendei todos os meus cavalos. Gente, eu vou apresentar o nosso petinhozinho. Essa daqui, eu quero que vocês deixem aí na descrição do vídeo. Descrição não, gente. nos comentários o nome pra ela. É ela. É ela? É ela. Gente, eu achei ela muito fofinha, não sei. Sim, ela parece um cavalo do Trivistar, parece, mas eu achei ela muito fofinha, gente. Olha, como ela é fofinha. Eu achei ela muito cutie-cutie. Eu coloquei uma creminha, coloquei uns negócios, mas ela era muito fofinha. Eu não vou andar direto com ela, não, porque ela tem pouca velocidade, mas eu achei ela mó fofinha. Muito fofa. Então, já deixa o like e se inscreva no canal. Esse é um videozinho simples, bem curto. Só queria mostrar o básico da nova atualização que teve. Só foi isso que eu acho que é só isso. Ali só tem Paint Roast. Deixa eu ver, gente. Eu vou logo levar para vender. Gente, é... Vender, né, gente? Por quê? Porque são trimestrais, uso ruim do trimestrais. Eu vi muita gente reclamando que podia ter colocado outros jogos, outros jogos, outros cavalos em vez de remodelar, gente. Mas sempre remodelam. Sabe aquele jogo, Star Stable? sempre vem remodelando os cavalos. Eles estão melhorando como fazem o jogo e estão melhorando os cavalos. Provavelmente vão melhorar todos os cavalos pouco a pouco. E... E assim vai crescendo, sabe? É só ter calma, minha gente. Calma, calma. A pressa é o inimigo da perfeição. Então, várias pessoas aqui, várias pessoas mesmo. Qual é essa daqui? É a minha escrita? Temos aqui a... É essa? Não. Eu não sei, gente. A família está aparecendo uma amiga aqui. Mas o barco está impedido de se ver. Uh! É essa? Ai, gente. Eu não sei. Eu acho que a... Como é o teu nome? Menina? Desculpa. Da Luke. Sim, gente. Salve para o Emmanuel. O Emmanuel pediu aqui. Estou dando um salve para ele. Desculpa, vai ser tanto tempo que... Ela está mandando olá? Quem está mandando olá? Quem está mandando olá é ela? Tem uma pessoa invisível aqui? Ah, tá. Depois eu volto a entender. Que viagem. Eu sei, só isso, tá, gente. Salve para o Emmanuel. Salve para as pessoas que me diram. Salve. Então, já deixa aí na descrição. Descrição. Se eu chamo de descrição, né, gente? No... Nos comentários. Eu vou colocar um comentário fixado aí. O nome para isso. Que tal Amora? Amora. Você vê que muita gente agora está andando com ele. Sim, gente. E a diferença dele para o sangue é que ele anda meio com a... Ele, ou sim, o puro sangue anda com a cabeça para baixo, mas ele anda bem para baixo mesmo, tá? Bem para baixo, sabe? Parece aqueles quartos de milha de coisa. Nova atualização, olha, gente. Próxima atualização. Então, quem diz carriagem 20 de... 20 de... 20 de... Eu não sei. Carriagem? Ah, gente. Eu não sei o que significa isso. Car... Car... Carte... Carte... Eu vou ver e... No próximo vídeo eu explico. Eu sou horrível em inglês. Olha aqui, gente. Novo modelo de Paint Royce, quartos de milha, novos modelos, texturas e animações. Ele tem novas animações? Eu não sei. Ahn... Yeah. Updates, não, Venture, Udra... É, os updates não foram para os cavalos antigos. Três novos cavalos. Depp, Gray, Over, Paint Royce, Benrov, Quarty Royce, Morland, Unix, Blue, Ro, Quarty Royce. Ou seja, tem agora os rosílios, os rosílios. Over, novo, vocal. 4 secretos itens, 1 cabelo e 3 auras. 1 cabelo, um rádio. Ai, não. Eu esqueci de usar isso. 3 auras. Gente, tem novas 3 auras, 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 auras e auras. Olha os povos, os escritos. Calma, não carregue, ele tá mais cinza. Olha, gente, os escritos, os cronais. Eu não sei o que eles estão fazendo. Tô sem entender. Ok, gente, eu não sei o que vai fazer. Ah, eu vi as auras. Deixa eu ver. Tem uma hora do salvo, 2.500, não, obrigada, não quero ficar pobre novamente. E a hora de arrecar o que é roubo com Roblox. Quem tem Roblox, tá bom, gente. Quem não tem, se lasque e viva a sua vida. Tô brincando, gente. É, assim, vamos se lascar pra conseguir comprar o de 100 auras, entendeu? Não leve pro pessoal. Aqui é o novo Pente Royce. Cinza. Cavalo Pintado. Esse é um outro cavalo pintado que é aquele que eu tenho. Os Apaluzas ficaram a mesma coisa. Recha o cindinho, acho que o próximo que vão atualizar é o Apaluzas. E esses são outros cavalos trimestrais. Então, esse é o vídeo. Já deixa o like, se inscreva no canal pra mais videozinhos. Beijo, valeu, e fui. Não se esqueça de colocar aí nos comentários, hein, a sugestão de nome pra nossa querida cavalinha. Beijos, e fui. Tchau,